Aí irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite Aí está pronto já o Né, o Suporte do teclado, né Aí, ó Quem gostou do laque, né Tá um pouco escuro aqui, né Um pouco escuro aqui, mas Dá pra ver aí, né Tá um pouco escuro, eu vou tirar daqui esse negócio Aqui é minha oficina, né Faço tudo, né Pintura, mecânica, entendeu Parte elétrica, isso, que é filho aí, é Tá tudo no YouTube aí, nos canais Ok Aqui é minha oficina Então eu fiz esse hack aqui Vou botar ele aqui na Na claridade pra ver se melhora Vigilson, eu não tô vendo nada Bota aqui no sol pra ver se Você consegue ver O que é Entendeu Gostou, dá um like aí Inscreva Me ajuda aí Tem regulagem Entendeu, é como eu falei a você Deixei essa regulagem aqui, já acertei um pouco o teclado Ele já fica em cima Aqui, ó E ele fica em pé Entendeu É a regulagem Tá pintado certinho Gostou Deu like aí Como é que eu vou ver o sol caminhando aqui Vou botar pra cá pra ficar melhor Olha aí Tá vendo Aí É a regulagem Você tira ele Aí Sobe Ou desce Entendeu Eu fiz três regulagens Uma aqui Pra botar, tocar ele em pé Aqui toca em pé Tocou ele em pé Entendeu Tem como Não Que não ia ficar muito E Esquilibrado Então Escolhi assim Essa altura Ok Aqui é Aqui já é outra regulagem Que eu fiz uma amenda aqui Essa altura Aqui é Uma amenda aqui Essa altura aqui E a outra aqui É outra regulagem aqui Aqui fica mais ou menos Assim no meio No meio Então tem três regulagens Eu fiz Gostou do like Se inscreva aí Viu Se inscreva Pra chegar pra fazer Escutindo aí Desabençoe aí Felicidade da sua família Em nome de Jesus Viu E já próximo aí Sua fé Vença o mundo Em nome de Jesus Viu Saiba uma coisa Tudo é passageiro Viu Mas a palavra de Deus Permanece pra sempre Quem guarda ela Tem a vida eterna Viu Tudo bom Sua família Se inscreva Pra me ajudar Por favor Irmão Irmão Um abraço Pra todos Felicidade de Jesus Ok Glória a Deus Um abraço Um abraço